O deputado André Vargas solicitou hoje o fim da licença do mandato na Câmara Federal. Vargas está licenciado desde o dia 7 de abril. O afastamento foi motivado pelo suposto envolvimento do parlamentar com o doleiro Alberto Youssef, preso na operação Lava Jato da Polícia Federal. A licença venceria no dia 5 de julho. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, já aceitou o pedido. E agora é apresentar a defesa dele, né? É, Patrícia, a situação dele é complicada. Agora, é impressionante como o partido já havia colocado o André Vargas de lado antes mesmo dele ser, dele deixar o Partido dos Trabalhadores. Tanto que teve um encontro aqui do PT no final de semana, até com a presença do ministro, o ministro Gilberto Carvalho. E foi pouquíssimo divulgado esse evento, não é? Houve até um mal-estar ali porque o Christian Schneider esteve lá e tal, repercutiu, não é? Porque é da administração municipal e tal. Aliás, ele participou até de um evento do PP, do Antônio Belinati. A foto girou pelas redes sociais, causando um mal-estar danado na administração, já que o prefeito Quiref tem dito, não é? Que forças ocultas, né? Contrárias à sua administração, tem plantado notícias aí por todo lado. Então, a situação do André realmente é muito complicada. E nota-se nitidamente que o próprio PT de Londrina ficou enfraquecido com a saída dele.